Bom, e o Globo Ricardo Araújo Pereira de Ouro vai para? O que tinha graça mesmo era ganharem os cinco. Pois era. Não era. E a graça aqui podia ser. Um globo a cada um. O Globo vai para o... Para este ou esta vencedora ou vencedores. Vai para Ricardo Araújo Pereira! Vamos! Muito obrigado. Vou fazer já isso a seguir. Dê-me cinco minutos, se faz favor. Saiu-me isto outra vez. Obrigado. Eu todos os anos venho aqui e agradeço às pessoas que trabalham comigo e elas sabem quem são. Estão fartas de saber porque todos os anos eu digo os seus nomes. Se calhar eu este ano, até porque é mais rápido e já é tarde, eu ia agradecer também à minha sorte por estar nesta categoria. porque é a categoria do Herman, que celebra 50 anos de carreira, é a categoria do César, que faz cinema, teatro, televisão, rádio, deixa-me dar alguma coisa para os outros, César. É a categoria do Guilherme, cuja juventude e vitalidade são repugnantes, e sobretudo é a categoria da Joana, que é a demonstração prática da particularidade desta categoria, que é a única em que uma pessoa, em que um dos nomeados pode ser processado por fazer o seu trabalho. Não acontece nas outras. Uma pessoa não gosta de uma canção, não processa o cantor. Acha que um vestido é esquisito, não põe o estilista em tribunal, e às vezes dá a vontade. Mas no caso da Joana, ela está a ser processada porque fez uma piada, que terá causado um estrago de um milhão de euros. Ora, se a gente desse à Joana um pau, e a deixasse à solta meia hora, no Palácio da Ajuda, ela não causava um estrago no valor de um milhão de euros. Mas, aparentemente, conseguiu fazê-lo com uma piada, piada muito malvada. E, portanto, tenho muita vontade de lhe dar isto, eu depois vou ter a oportunidade de o fazer. Joana, encontramos-nos no domingo, para continuarmos a escrever coisas muito malvadas que fazem dói-dei. Obrigado.